Mano, eu estava zapeando pela net e encontrei mais um trailer de jogo. Jogo, né? Asiático, parece aquele gachazinho safadinho, né, mano? Ah, mais um? Enjoadão já, né? Mas vamos ver qual é. E, mano, eu saí, né? Absolute Cinema, rapaziada. Se, claro, no final, lançando, seja o que tem no trailer aqui. Primeiro tem a apresentação de personagens, pra você ver, né? Características, estilo de arte ali do jogo e bem maneirinho, bacaninha. Depois começa a vir o gameplay, tá? Então, dá uma ligada aqui com nós. E, quero saber o que vocês acham, mano. E o Mi ganhou. Projeto dois terços, tá? Acho que, por enquanto, é isso aí. Eu não vi nenhuma pronúncia, não, mas... O show do céu. Ó, ó o voo. Simplesmente celeste, mano. Fala pra tu que o design de personagem eu achei maneiro, porque conseguiram fazer algo que não parece o famoso tem cara de boneco de Genshin. Parece ser outro personagemzinho, entendeu? Não é o mesmo... Sei lá, deu essa impressão. Ah, guarde o bolo, guarde o bolo. Ah, vamos lá, vamos lá. Ah, eu vou lá. Ah, roqueira. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Ah, eu vou lá. Estourou algum vidro ali, hein? Ah, Shogun. Nada puxou o sabre, mané. Eleano. Nossa, 2,5. E tem muito detalhe dinâmico na roupa, no cabelo Caraca, botaram o peso aí no design do negócio No 3D do bagulho Olha a roupinha Um monte de pecinha solta e cabelo mexe pra lá e pra cá Doideiro hoje em dia, pô No tempo o jogo era tudo PNG que se mexia Olha o cara das pistolas Carregado dele Tiro do lobo Olha a orelha A Rosaria Burdoce Olha o psicopata do açúcar aí Olha o nome dessa arma Olha os bichinhos pra batalhar Já meteram a vozinha, tá? Parou o tempo Ó A personagem eu falei que não parecia muito O golpe meio quequinha que sempre vai ter, né? Até porque a quequinha quando chegou Ela era um golpe meio Virgil do Death May Cry, né? Então, entendeu? Parou, parou Agora que eu vi que a espada virou uma lança Parecia que ela ia enfrentar geral ali Meteu o pé Corre, pula Pula, pula do relógio Eu dou a frase do Fall Guys Isso aí Caiu Para a realidade Tempo infinito Ligações quebradas É isso Projeto dos Terços Utopia É claro que tem a deusa do gelo envolvida Tem que ter uma mulher gigante do mal, né, mano? Olha Olha, mano Mano, eu gostei, tá? Me pegou, me pegou Só tem que ver se tudo só é bait, né? Se não vai existir É... Porque... Na hora você olha Ah, mais um meio genshinzinho Esse aí vai ser o quê? Meio urbano Ah, outro também, né? Mas não sei Tem essa temática mais, sei lá Umas ilhas voadoras Meio celeste a zona Meio genshin no digimundo, né? E... Depois vocês vão ver aqui Vocês vão ver aqui também Pode ser um eventinho ou outro aquilo lá, né? Mas achei legal Porque Tanto jogo na mesma temática Acaba enjoando, galera Tanto é que tem jogo aí Que tá lançando E a galera nem ficou nem... Né? Um meizinho hypada Depois já começou a ficar só forte, mano Mas também Utero em waves nem português, velho Chegou voando, hein? Cadê o pouso? Mostrou, mostrou Diversidade, Game of the Studio Acho que primeiro foi o trailer Agora um pouco do personagem Talvez cenáriozinho, né? Ó o voo De novo A vibe tá maneiro também Esse aqui que tá em meio Não sei se precisava, né? Esse aí eu já achei maneirinho Vai dar uma congelada nos negocinhos Meio zelda ali, tá? Por aqui no chão do Mario E você vai pro modo Mario 2D, mano Não sei como é que vai ser isso Pode ser só um puzzle ali do cenário, né? Que é um negocinho ao outro Mas pra mim essa é a chave, mano Tentar de alguma forma Fazer algo diferente no gameplay, mano Não adianta soltar um Genshin igual o Genshin, né, mano? Um negócio sempre igual ali Se a própria empresa do Genshin Tenta fazer jogo diferente um do outro, né? Às vezes fica meio parecido no final Mas tenta fazer, pô Tem um modo Mariozinho, mano Ó Pegou Foi pro céu Pegou Calou no bicho Correu Virou na parede E subiu e saiu E agora o modo Subway Surfers aí, né? Ou Sonic também Sonic fez isso aí antes, né? Kicktime de novo Ali foi um kicktime que não fez nada, parece Ó Modo Sonic no trilho E vai no snowboard Tá voando de cabeça pra baixo De lado, pra cima E para virada pra baixo Sendo que na real Ela está certa E o mundo todo Que está invertido, mano O tempo todo Era estranho, é Tinks? Ó Perspectiva, mano Entendeu? Brincaremos com isso aí também Teve, né? No próprio Genshin Algumas Mapa temporário teve isso E no Star Raid tem bastante, né? Mas tá aí o gameplay, ó Achei legal Até que ele é um pouco Não é aceleradão Igual um Outering da vida Ele tem Toma seu tempo ali, né? E aí cada boneco Com sua arma e habilidades diferentes Ó Ó o da pistola E parece que os bonecos lutam lá Os bonecos lutam ao mesmo tempo que você, mano Você troca pra um E o outro tá lá ainda Tudo bem que o outro que tá lá Tá meio andando aqui, né? Não tá fazendo nada mais Mas tá lá Espadão do relógio Maluca do doce Ela bate com uma Um pandeirinho ali Um negócio na mão ali Ó o ult do paizão Vai ter um chefe com mecânicas, ó Ali ele tomou um parry, parece, né? Essa moça aí Leram muito tempo de tela pra ela Não sei o que era aquilo Ó Dá pra quebrar na distância Pra poder bater em câmera lenta É o que eu falei aí De todos estarem batendo Não sei se era um multiplayer Não, não era não Porque tá trocando de boneco Full chain Bateu com a pistola Ficou pra mulher do doce Explosão Chacabum E foi Projeto dois terços Utopia E agora Modo cubo Ativado Pra onde vamos? Viramos Tibi E agora Temos o modo Construção de base Do Coin Master Mano Esqueci o nome do É o Do 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 vilarejo lá Faz seu vilarejo lá Protege lá, né mano Daí se eu não entendi Se é um negócio Meio multiplayer Ou se você E seus vários Mini NPCzinhos ali, né mano Café mania Mas lá era só um cafézinho Aí é uma cidade mania Clash of Clans, né Clash of Clans Daí vai aparecendo Várias ilhas, né Qual o jogo O jogo mesmo Que é mais assim Mano, no PC Eu esqueci agora o nome Se era Fora de Acho que não Você ia aumentando Sua ilha Indo pra outra Lá Esqueci aqui agora, mano E tem uns trilhozinhos Que você botou ali Do transporte, ó Maneiro, hein Do nada Um SimCity voador, mano Partezinha do show, ó Pra alegrar os cidadãos, né Essa parte Achei bem extrema Tá lá Pescando na nuvem Enquanto o ursão Tá ali desmatando a mata E aí rola Invasão de monstro Na sua cidadezinha O que rola depois Quem tiver Estômago fraco Aí não veja não, mano Batalhou e botou o bicho Pra produzir energia Pô Meu Deus do céu Olha pra word aí, mano Parece que foi isso, né Olha lá os inimiguinhos Tudo, né Produzindo coisa Que isso, meu irmão Me deu a entender Que é isso, mano Os bicho ali Prendeu eles Pra estirar De farmar as paradas Tu bota a estalta Das deusas do Da viola ali, ó Aquela parte lá Acho que não é multiplayer, não, né Parece que era só Os NPCzinhos E aí volta Para Fontaine Com as Melusine E é isso, mano Tudo bem Que ao mesmo tempo A gente já viu Que se o jogo Tenta fazer Muita coisa também Fica meio bagunçado A pessoa que só quer Dar uma jogadinha Fica Caramba, tem que fazer isso O Tower of Fantasy, né Entrava no joguinho Mas tinha muita coisa Para farmar Tinha que entrar na dungeon Farmar aqui Depois farmar ali Farmar lá também E aí tinha um modo Cidade, né Eles queriam fazer E tinha uma corrida também Entendeu? Tem que também tomar cuidado Mas, pra mim A chave pra Alguém se dar bem Junto com o Genshin, né É Ter um negocinho diferente, mano Porque o próprio Genshin Dá mole nesse quesito De eventos É tudo reciclado Tudo basicão Faz nada multiplayer Vai chegar um multiplayer Daqui a pouco No próximo dia Mas, né Vamos ver Vamos ver E aí Sei lá, pô Confesso que De certa forma Foi só por causa Do modo Super Mario Aqui, mano Tá O modo Super Mario Foi o que mais me ganhou, mano É Não sei em que momento Que tava aqui Que entra aqui Depois da batalha, mano Acho que depois da batalha, né É quando eu entro no chão Aqui, né Modo Super Mario Modo Subway Surfers Isso aí parece só um trecho, né Uma ceninha e tal, né Não vai ser baseado nisso aí Mas Gameplayzinho diferente, mano Vamos ver, vamos ver Lembrando que ainda tem o NTE, né O Never Night to Ever Tem um outro projeto aí também Que é o Project Mugen, né Project Mugen também Vamos ver Esses estão indo pro lado do RPG Mundo Aberto Mais Urbano, né Temática urbana de anime Esse aí Tá meio moderninho Mas não é Não quer ser uma cidadezinha, tá ligado Ele fez um negócio meio Coisinha celestial ali, né Cidade voadora Em ilhas Fiquei maneiro Fiquei maneiro a temática, mano Né Se eu fosse o Genshin Inclusive copiava já Pra fazer celeste Que a gente tem que fazer lá Uma área celestial, né Essa aí é uma boa Essa aí é uma boa, mano E aí vamos ver O negócio é Vamos ver E fala pra tu Que eu nem sei Se isso aqui é mundo aberto, mano Não teve a famosa ceninha Travessando o mapa todo, né Mas você vai lá E tem uma Uma ilhota zona Né Não parece isso É mundo aberto, não O que não necessariamente É ruim, né O Star Ray A parte de explorar Mundos novos ali Eu acho o maior maneiro, mano Não é mundo aberto É um cenáriozão Né Planetas, cidades E na luta Né Um inimigo que tá meio feinho ali Mas Luta, 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 né Luta, luta Achei gostosinho de jogar Mas luta é luta Então tá aí, mano E não teve Caramba Passou de um mosquito Nossa, quase que eu derrubei o celular Desgraçado Sai Acho que nem mosquito é essa desgraça É Aí sem data Sem nada, mano Só achei que do nada Recomendou um troço em japonês Fui clicar pra ver, né Mó perigo, né Mas eu só posso pegar vírus aqui, mano E aí não tem Data nem nada não, mano Tá Posso tentar dar uma traduzida aqui, mano Traduzir pro português Detectado Tempe algo Ó Ele é um RPG bidimensional Entendi De mundo aberto Hum, aí tem mundo aberto Desenvolvido de uma forma Desenvolvido de uma forma independente Pela Diversity Game Studios Tem que ver o que eles já fizeram, né Pra ver se é um estúdio que mais dá paradinha É do jogo Você vagando pelo tempo e pelas dimensões Embarca em uma jornada De aventura Que transcende o tempo e o espaço Salta entre mundos 2D e 3D E reescreve o passado Com seu navegador Teceu Durante sua jornada Você encontrará vários amigos Viajará com elas Por diferentes épocas e dimensões Pô, maneiro, gosto Pior que eu tava Lembrando esses dias de jogos Que viaja por diferentes épocas Duvido que alguém conhece O Need for Speed Que já fez isso, mano Tinha um que tinha isso aí Mas era de PS1 Explorará a causa do caos E do aparecimento do inimigo E chegará a resposta Para o fim do seu mundo Ah, o mundo acabou, mano Por isso que tá, né Voltando ainda Já passou, ainda não chegou Esse é um poema histórico Que conecta o início E o fim dos tempos Aí mostra aqui os dubladores, né Maneirinho É... Pô, maneiro, da hora, mano É isso, né E aí tem muita gente Alguém falou que lembrou De Gravity Rush, né Gravity Rush, mano As arezinhas de voando De um lugar pra outro, né Maneirinho, maneirinho Tem um jogo que o estúdio Do Dragon Ball Legends fez, né Que não era Dragon Ball Mas se eu jogava voando ali Era quase um jogo de esporte Mas... Né Esqueci o nome agora, mano Mas se era um gameplay de voar E... Pô, era maneirinho Mas aí fechou Só lembrei disso agora Tinha esse gameplay de voar lá E fazer um PVPzinho maneiro Enfim, tá aí Tá aí, apresentei pra vocês Projeto 2 Terços Qualquer novidade você manda pra mim Eu souber, manda pra vocês também E por aí vai, tá Mais um pra botar na lista aí Quero é jogar, mano Quero ficar botando coisa na lista Não, você nunca lança, né Essa desgraça Meu Deus do céu Lança só na Ásia Pô, aí também é sacanagem